Da Autoria de Bianca Bergman, Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me perdoe, por favor, se eu entrei em vossa casa com meus pés sujos de barro. Está chovendo lá fora. O sino avisou da hora. É minha noite de volta. Só agora me dei conta da minha roupa rasgada. Me vim correndo na estrada e me destrou-se o legal. Me perdoe, por favor. A minha falta de jeito. Vou tentar falar direito. Tentar tomar as palavras. Para expressar em frases imanças tudo o que vem e diz bem. Não pretendo disfarçar, dissimular, nem tampouco me fazer de santo. Tenho um lote de pecados que, somados entre eles, talvez sejam mais pesados que as virtudes que sobrarem. Mesmo assim, criei coragem para adentrar em vossa casa e pedir humildemente o antecipado, perdão. Sempre fui um homem bom. Filho obediente. Recinerado. Fui marido dedicado. Constantemente vigília. Fui um bom pai de família. E é, até hoje, um bom soldado. Porém, em tempos de guerra, os valores se confundem. Confesso que até me perco entre o que é certo e errado. É um assombro desgraçado. É um assombro desgraçado que assola o pensamento. É um fantasma de um tormento cercando o corpo e a água. Ah! Me desculpe novamente. Falei mais do que queria. Não foi falta de respeito. Mas minha boca sem jeito perde o freio pelo mundo. Quando vejo, em um segundo, já fale mais do que queria. Deus do céu, quanta loucura. Como posso estar aqui pedindo perdão por algo que ainda nem cometi? Como posso fazer preces pelas almas dos irmãos? Com um talabate no peito. E uma arma nas mãos. Quanta agonia. Nenhum sigilo de pródes causadinha da mãe. Talvez sejam pelas cenas que assistiu a dizer. Despacito percorrendo. Despacito percorrendo. Um hospital reclamando. Vi homens fortes. Chorando. Soltando gritos a eles. Vi três soldados gigantes. Clotados pelos joelhos. Ouvi sonhos de dor. Por sonhos despedaçados. Feras sem braços. Nem pernas. Feito fantoches quebrados. Foi ali que descobri. Eu não sigo nesta vida. Eu não vou vazar a vida de ninguém rir a chuva. Não vou fabricar viúvas. Nem deixar mães. Na saudade. Para não jogar sangue alheio. Sobre meu nome. Temidade. Temidade. É assim que nós chamamos. Vossa família sagrada. E é assim que pela estrada. Me conhecem de pão lá fora. Enfim. É chegada a hora de expressar minha decisão. Sempre fui um homem bom. Filho obediente. Rescubirado. Fui marido dedicado. Constantemente em vigília. Fui um bom pai de família. Mas não nasci para soldado. Não quero ser desertor. Só me resta uma saída. Por minhas mãos. Minha vida será entregue esta noite. Forjando minha própria sorte. Meu esperado perdão. Meu esperado perdão. Não sei se virá-lo não. Mas espero mesmo assim. Por minhas mãos. O meu fim. No meu escuro do inferno. Não sei se mereço o céu. Mas não pertenço. Mas não pertenço a este inferno. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.